Muita gente ainda tem receio de começar seus exercícios porque diz que não tem fôlego, não tem condicionamento nenhum para praticá-los. Mas hoje vamos quebrar esse mito e vamos convencer você que é possível sim adquirir condicionamento físico. Vamos lá? Quando eu inicio os treinos, muitos dos meus alunos reclamam que não possuem condicionamento aeróbico. E o que a gente pode fazer para melhorar? Inicialmente, de forma bem simplificada, vamos entender como funciona esse mecanismo. Nós inspiramos, o pulmão faz a troca gasosa, o sangue leva oxigênio para as células para transformar a energia, o gás carbônico retorna, há troca gasosa no pulmão e soltamos, expiramos o gás carbônico. Para ganhar condicionamento aeróbico, você tem que não só absorver o oxigênio, mas consumir o máximo de oxigênio possível nas células. Como é que eu faço para consumi-los? Nós temos que estimular a nossa circulação. E como é que eu faço para estimular essa circulação? O coração tem a função de bombear o sangue para todo o corpo. A curto prazo, existe uma vasilatação que vai aumentar o fluxo sanguíneo. E a longo prazo, a criação de vasos capilares, a capilaridade vai aumentar muito. Sendo assim, mais sangue vai ser levado às células e elas vão consumir o oxigênio, para transformar em energia. Sendo assim, eu vou estar aproveitando o melhor oxigênio que eu inspiro. E assim, o meu condicionamento aeróbico vai aumentar. Mas para isso, é necessário ter continuidade nos treinos e que seu treino seja bem planejado, para que você não faça uma coisa aleatória e termine não dando resultado nenhum. Então, foque nos treinos, perseverança e você vai conseguir sim melhorar seu condicionamento aeróbico. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal e saúde e superação! Esse rapaz está correndo demais, vai empartar!